Música Jogilo, eu cheguei, né, eu falei com você que forró bom, como forró do Chico, tem que ter o forró da casaca. Pois é, gente, sempre um prazer estar falando com vocês, o Bini Bal Notícias. Forró bom, como forró do Chico, tem que ter forró da casaca, tem que ter Bini Bal Notícias fazendo a cobertura. E é sempre uma satisfação muito grande estar aqui fazendo parte dessa festa. A gente que se sente assim, parte da família também, né. Então dá uma palhinha pra gente, Jogilo. Se amanhã você vier me procurar e não me achar, é porque já te esqueci. Bini Bal Notícias. Adriana, eu vejo que vocês fazem a festa com todo carinho. Não, nós fazemos realmente a festa com muito carinho. E uma brincadeira que começou só pra família, né. E foi ganhando a proporção que vem ganhando, assim. Ficamos muito felizes em receber todo mundo. É muito gratificante a gente ver que as pessoas estão bem acolhidas aqui na nossa casa. Porque isso não é uma festa aberta, de fato, entendeu? É, a gente fica feliz em sentir todo mundo muito acolhido. Olha, o forró do Chico tomou uma proporção em Bini Bal, como uma das melhores festas do ano, né. Então as pessoas ficam esperando e nós retribuímos as pessoas, fizemos todo o esforço pra retribuir com realmente atrações que atendem as expectativas das pessoas. Então foi isso que aconteceu esse ano. A gente fez mil contas e depois disse assim, vai dar pra fazer. E aí fomos, né. E as pessoas ficaram tensas no primeiro momento e... Mas deu tudo certo. Na última semana, realmente, a coisa deslanchou e deu tudo certo. Então é isso que vale a pena. Eu acho que em Bini Bal, tava precisando de coisa desse tipo. A gente não tem que pensar pequeno. Tem que pensar grande, pensar alto. E deixar as pessoas felizes da cidade. Então é isso que aconteceu. E também, esse ano teve um tema também, né. O girassol. Como foi que surgiu esse tema? É, a gente sempre bola um tema, uma coisa que marque, né. E esse ano foi o girassol. A gente quis presentear os convidados com o girassol. Com a filosofia do girassol, entendeu. De alegria, de paz, de tranquilidade, de prosperidade. Então, a gente quis dar um presente aos nossos convidados. Que é tudo isso que o girassol representa. A gente tá muito feliz de participar pela primeira vez aqui do Fó do Chico, aqui em Bini Bal. São essas festas que mantêm viva, né. A tradição mantém viva o forró durante o ano inteiro. Afinal de contas, a gente sabe que o forró não é só música pro mês de junho, pro São João. O ano inteiro, as pessoas gostam de dançar forró, curtir essa música. Faz parte da essência do nordestino, né. Da nossa cultura. E a Estaca Zero, pela primeira vez aqui nessa festa. A gente já tem 18 anos de estrada. De batalha pelo forró. Tá muito feliz. A gente quer agradecer muito a toda a produção do evento. Pessoal aqui de Bini Bal, que prestigiou, que convidou a Estaca Zero pra vir pra cá. O forró começou apenas como uma brincadeira de família. Uma reunião. Mas hoje, tornou uma proporção enorme. Em sua 37ª edição, o forró do Chico é sucesso em toda a região de Feira de Santana. O forró do Chico era o seguinte, né, rapaz. Antigamente, só era pra família. Depois dos amigos, o olho do forró do Chico é do bovão, né. É o povo que quer vir, curtir a festa com família, entendeu. É uma festa de família. Quiser vir, curtir uma festa boa. Uma festa bonita. Tá aberto pro público. Quem quiser vir, curtir festa. Vira, joia. Aprova aqui o forró do Chico, Vira. Esse forró aqui do pessoal do Chico é a melhor forró, né, da Bahia, não. Do Brasil. Isso é uma festa que nós temos que estar sempre presentes aqui para a gente dar continuidade, para que todo ano eles façam essa festa maravilhosa para todos nós. O pessoal da família de Francisco está de parabéns pela festa que ele faz para todos nós, de concessão do Jacuípe. E eu tenho certeza que no próximo ano nós vamos estar aqui presentes. E eu me sinto já de uma obrigação em estar presente nessa festa, que a gente tem que dar continuidade a essa festa maravilhosa. Isso é um exemplo de uma festa maravilhosa para toda a nossa comunidade de Jacuípe. Agora eu vou ligar pra ela, vou ligar pra ela, disse que ela tá me esperada. Ela tá me sentindo um passarinho, para poder ficar contigo. Bem, alô, alô, tudo bem contigo. Tudo bem? Peguei pra perguntar se vou divertir, se vou me trair. Mas não tem que trair. Agora eu vou estar aqui, quando eu sinto uma louva aqui. A impressão é a melhor possível, amigo. É uma festa de amigos que extrapolou a minha expectativa. Eu não pensei em encontrar um ambiente tão aconchegante, tão maravilhoso que eu tô vendo aqui essa noite. E parabenizo a família do Chico por perpetuar essa tradição, que é importante não só aqui para o município, mas com o Betona, para toda a região. Eu não perco um, não vou perder. E quando eu tiver, eu tô aqui, presente. Curtindo a festa, dançando com meu marido, com minha família. E uma festa de família, você vê, né? Só gente muito, assim, só tem gente de perimbau, né? Então, assim, eu tenho certeza que para o futuro só tem a crescer. Achei muito legal, pois tem muitos familiares, tem muitos colegas e não tem nenhum tipo de briga. Parabenizo a você em se built-up em mim. Parabeniza a você que me perdi思考 e me perdoa você. Parabenizo a mim. Parabenizo a mim. Rapaz, eu fiquei deslumbrado com o que eu vi aqui. É a 37ª edição do Forró do Chico, organizado pela família Pimentel, o Dilton, meu amigo Dilton. E eu me surpreendi aqui, a organização, a fartura de bebida, de comida, o povo animado, educado. Eu fiquei muito satisfeito com o que vi. E eu nunca tinha vindo aqui e essa foi a primeira de muitas outras, se eu permitir, eu vou estar aqui presente. A família está de parabéns, continue assim porque está perfeito. Estou se sentindo em casa, em casa. Parabéns. Mais um ano, mais uma etapa, se fazendo presente a este evento. Evento esse que eu faço o possível e o possível para estar presente. É uma festa de família, onde a gente encontra os amigos para conversar, se divertir e praticar e participar dessa festa. Depois do São João, uma festa tradicional. Este ano, cada vez o espaço é mais arrumado, festa mais bonita, mais gente, a juventude presente, o povo presente. O povo do Chico foi, tem dois anos que eu não compareço, mas é o melhor forró que existe aqui na cidade de Mirimbau. Está de parabéns. Sempre assim, casa cheia, bebida à vontade, comida à vontade. Está de parabéns. O forró do Chico já, eu nem lembro mais, gente, quantos anos já é, mas cada ano está melhor. E esse ano ele se superou. Cada ano fica realmente melhor. E já era uma festa de família e agora virou patrimônio da cidade. E já era uma festa de família e agora virou patrimônio da cidade. E já era uma festa de família e agora virou patrimônio da cidade. Informações com a melhor qualidade. Ver em bom notícias, esse site é de verdade.